Esse é o acesso ao sítio Maia gente, onde estou indo, todos comigo, conhecer mais um lindo interior gente Fala meus amigos e amigas, viajando pelas estradas de Alagoas, filmando todo o estado gente Acompanhe a todos mais um lindo interior, esse é o sítio Maia, que é zona rural de Anadias Que tem aproximadamente umas 20 casas gente, uma grande fonte de renda aqui vem da criação do gado, plantações Aqui é cerca de 120 quilômetros a capital de Maceió As lindas casas aí, as casinhas de Alpende, viajando, resistendo E esse vídeo vai ser postado no Youtube, viu? Olha ali na frente tem a estaltazinha do Padre Cício Segue o canal lá, viu? Viajando pelas estradas de Alagoas Conhecer Alagoas na palma da mão, através dos vídeos Tem que respeitar o nosso lindo interior de Alagoas gente E aqui quem toma de conta desse interior aqui é a família Rodrigues e... Já morreu... Já morreu... Já morreu... Mário Santina... Mário Santina, viu? Parabéns aí, aqui é só tranquilidade, é só bênção e paz, né? E a família aí, todas unidas aí... Todo mundo aí, ó... Família unida, o rapaz tomando uma cervejinha ali, ó... Olha, aquela dali vai... Todo mundo vai começar a seguir o viajando aí, viu? Viajando e filmando todo o nosso estado de Alagoas As coisas melhor que há no estado Aí galera, ó... Vai tirar um cacho de banana aí, por viajando, viu? Viajando quando chega nos interiores desse jeito aí, mano... É só bênção, viu? Viajando, resistendo aqui... O sítio Maia, gente! Aqui é duas famílias, viu? Todo mundo é família aqui, que toma de conta Abençoado interior... Olha ali, ali é... Ali é... É a estauta do Padre Cício Casazinha de Alpende... Boa tarde, minha patroa! Tudo bom, né? Redezinha... Tá meio doentezinho, hein? É, mas a gente sempre há uma coisinha, é outra, né? Sempre aparece uma coisinha na vida, outra... Andou na coluna... É isso aí, galera! Sítio Maia! Viajando pelas estradas, Lagoas e Xanta! Fizeram questão de... Me gratificar com esse cacho de banana aí, os amigos... Como é o nome? Seu nome? Meu nome é... Rivaldo de Oliveira! Rivaldo de Oliveira, e o dele? Aqui é a devogada do Sítio Maia! A devogada aí, ó... Do Sítio Maia! Olha o cacho de banana! Viajando aqui, ó... Sendo bem recepcionado! É um abençoado interior! Tem que respeitar! Casinha de Alpende ali, ó... Rivaldo... Viajando, filmando o que há de melhor! É isso aí! Só tenho a agradecer aqui os amigos... Que me gratificaram, ó... Com a bróvida... Com o carro cheio aí de banana... Ave Maria! Obrigado mesmo a essa família Maia aí, ó... Viajando, vai... Já tá... Já filmou... Já filmou... Tá aí no YouTube, viu? Tá aí no YouTube, viu? Tchau! Se inscreva no canal.